Olá meus amores, tudo tranquilo? Aqui é a Kátia e hoje eu venho com Destiny. Eu venho falar dessa arma que eu ganhei na prisão dos anciões, canhão de mão à desforra dela, comissionada àqueles que vingariam os mortos. Bom, esse canhão de mão tem 325 de ataque, com uma cadência baixa, mas não tão baixa, um alto impacto, um alcance um pouquinho melhorzinho do que a cadência, tem uma estabilidade maiorzinha, quase mediana e uma recarga média, vamos dizer assim, com 9 disparos. Bom, essa daqui minha, eu ativei o croma vermelho, ela já era croma vermelho, eu tinha e eu ativei. Mira verdadeira MF, mira flexível, leve, com bom controle de recuo, aquisição de alvo boa. Saque rápido MF, mira padrão, um desenho leve, bom para o controle do recuo. Carregador de resgate, chance de reencher o carregador desta arma quando sofrer, faltou um R ali, né, quando sofrer, quando sofrer uma quantidade de dano crítica. Ou seja, se você estiver tomando um dano muito forte, pode ser que você tenha a chance de reencher o carregador. Mas assim, é algo que quase nunca eu reparo, porque eu estou ali, eu nem observo. Eu quando peguei essa arma, eu comecei a usar, eu nem tinha parado para dar uma olhada aqui. Aí depois que eu vim reparar nesse carregador de resgate, porque o negócio é tão rápido, que você está ali no meio dos fights ali, que essa parte aí, eu mesma passei direto. Eu vim descobrir depois aqui para poder analisar o que acontece. Piscada, mire com esta arma incrivelmente rápido. Tambor reforçado, aumento de alcance, estabilidade reduzida. O alcance sobe bem, mas a estabilidade cai muito. Então, eu preferi deixar isso daqui de cima. Tambor remexido, aumento de alcance. Recarregamento mais lento. Eu já acho o recarregamento do canhão de mão algo já lento, né? Se eu tirar um pouco do que é, então vai ficar bem pior. Sorte na câmara. Uma bala aleatória no carregador causa dano consideravelmente maior. Então, quer dizer, uma das balas vai dar aquele baque, né? Então, vamos lá. Deixa eu fazer aqui a minha... Deixa eu procurar aqui, ó. Vamos lá. Vamos descarregar esse tambor aí. Ó, sem segurar, ele andou um pouco, ó. Não subiu tanto. Mas você conseguindo dar uma segurada, dependendo, vai ficar mais fácil ainda. Vamos lá, deixa eu pegar... Deixa eu ver. Deixa eu ver se esse dito cujo tá aqui em cima. Ó, quatro mil e pouco. O carinha, ele matou todo mundo, né? Quatro mil e pouco de dano. Vamos ver aqui. Esse aqui que tem colete, ó. Cadê do colete, meu Deus? Ó, quatro mil e cento e vinte e cinco. Tirou rápido. Vamos pegar esse daqui. Ele fala que é sorte na câmara, né? Em relação a você pegar... Ter uma bala mais forte. Só não... Diz quanto. Eu adoro quando o Kinect, ele arma alguma parada que não tem nada a ver. Vamos lá. Vai dar um dano bom. Eu gostei desse canhão de mão. Ó, deu pra perceber ali o barulhinho? Tic! Ela recarregou. Quer dizer, eu tava com um dano... Eu consegui mostrar isso. Eu tava com um grande dano ali, então ela já recarregou. Então essa é aquela função. Que eu esqueci o nome. Que eu esqueci o nome. Que é essa daqui, ó. Onde que eu morro aqui? Essa daqui, ó. Carregador de resgate. Então deu pra mostrar essa parte aí. Que eu achei até que eu não fosse mostrar. Porque às vezes a parada é tão rápida que você passa direto daquilo lá. Mas aí eu consegui mostrar bem no vídeo. Eu gostei desse canhão de mão. Achei que foi uma aquisição boa, né? Aquisição assim, né? O prêmio foi bom. Eu tenho ele guardado. Aí eu fico revezando. Bom, meus amores. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Beijos. Vem comigo.